Minha gente, imagine que vocês acordam de madrugada pra beber água pra ir no banheiro e de repente se depara com uma criatura dessa aí, só observando vocês de longe. O que é que vocês iam fazer, hein? Olha só. E aí, minha gente, o que é que vocês iam fazer?